Estamos de volta e agora eu estou aqui com a doutora Cláudia Macedo, diretora social da Casa do Médico, para falar um pouquinho sobre esse evento que acontece amanhã, que é a 19ª edição do Caminhando e Correndo com Saúde. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, Maíta. Seja bem-vinda, faz muito tempo que a gente não se vê, não grava, né? É verdade, é um prazer estar aqui. É um prazer. Fala um pouquinho desse evento que vai acontecer amanhã. Quem já fez a inscrição, fez. Quem não fez, não dá mais tempo, né? Esse ano o evento vai ser presencial, a gente teve uma quantidade mais reduzida de inscrições, 500 inscrições, por causa que cada participante vai receber uma camiseta e uma medalha. E quem vai participar da corrida também esse ano vai ser com chip, para a gente organizar a classificação dos grupos etários. Bom, o ano passado, infelizmente, foi virtual, né? Isso. Não deu para acontecer. A gente não queria pular o ano passado, então a gente fez na forma virtual. Então, neste modelo também foi um sucesso. Só que esse ano a gente está muito feliz de poder fazer presencial. E fala um pouquinho desse evento, tudo, que horas vai começar, mesmo quem não vai participar, para ir lá curtir com a família, todas as vezes que a gente vai, porque é claro que nós estaremos lá amanhã fazendo a cobertura. É muito gostoso porque você vê muita família, né? Isso. Pai, mãe, criança, cachorro, é muito, é um evento muito gostoso mesmo. Isso. Esse ano a gente não vai ter a corrida Kids, mas as crianças que quiserem participar também vão participar na categoria caminhada. E após o evento vai ter sorteio de prêmios, música, vai ter aferição de pressão arterial, de destro, de glicemia. Então, mesmo quem não vai correr, não vai caminhar, está todo mundo convidado. Vai lá curtir, né? A partir de que horas? Que horas começa? A corrida vai começar, e a caminhada, às oito horas em ponto. E normalmente, você acha que acaba que horas? A corrida é mais rapidinho, né? A corrida é cinco quilômetros, a caminhada são três quilômetros, e uma hora, assim, já está encerrando. E tem prêmio para todo mundo? Vai ter a camiseta e a medalha para todo mundo que for participar. E depois os prêmios nas categorias conforme as idades. Doutora Cláudia, e o pessoal que vai participar está retirando esse kit hoje? Foi estipulado para retirar tudo no dia seis, né? Isso, todo mundo está retirando o kit hoje, na casa dos médicos. Todo mundo vai ganhar a camiseta e a medalha. E quem vai participar da corrida, também o chip para poder amarrar no tênis e a gente conseguir uma classificação mais fidedigna. E também tem que levar alimentos, é isso? Isso, dois quilos de alimento não perecível, menos o sal, quando for retirar o kit. Quer dizer, você fez a inscrição, você vai lá retirar o kit, tem que levar dois quilos de alimento para retirar. Dois quilos de alimento. Que serão doados? Para o fundo social, né? Que daí junta todo o objetivo desta campanha, que é um estímulo da atividade física de toda a família, de toda a faixa etária, uma confraternização depois, um estímulo ao cuidado da saúde com a aferição da pressão arterial e ainda estamos ajudando o fundo social. É, bom, gente, realmente fale muito a pena, de verdade, a primeira vez, eu não sei agora 3 ou 4 anos que a gente faz a cobertura, mas a primeira vez que eu cheguei lá para fazer a cobertura, deu uma emoção muito grande. Você vê aquele movimento, é o que eu falei, crianças, cachorro, família, todo mundo feliz, caminhando em prol, assim, de uma melhor qualidade de vida, uma união, é bonito mesmo, vale a pena. Olha, mais uma vez, obrigada pela sua participação, te vejo lá amanhã. Com certeza. E eu espero por vocês também amanhã, a partir das 8 da manhã, né? 8 horas começa em ponto. Então vamos chegar um pouquinho antes, ok?